Olá, a terceira Conferência Nacional de Cultura vai debater políticas públicas para o setor cultural e vai discutir o Sistema Nacional de Cultura, instituído em 2012. Durante as etapas preparatórias, 450 mil pessoas participaram das discussões sobre gestão cultural. Veja como foi a abertura do evento. Abertura 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 E aí 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 Ouviremos as palavras do Conselheiro Nacional de Políticas Culturais, Dave Alexandrisky. O que me conforta enfrentar esse desafio de abrir essa solidariedade é o fato de saber que a Kenya disse que ali fora tem um imóvel. Porque essa noite será um grande desafio, uma prova de fogo para as cinco fontes que reurbanizam esse coração. Sinceramente, depois da paternidade, essa é a maior emoção que eu experimento na minha vida. Por isso, faço questão de agradecer muito aos que, por falta de juízo, me confiaram essa honrosa missão. Obrigado. Há oito anos atrás, eu participava pela primeira vez de uma conferência. Era a primeira Conferência Nacional de Cultura. Os gestores do Estado do Rio não tinham a menor intenção de participar daquela primeira Conferência Nacional de Cultura. Faltava apenas uns 10 ou 15 dias para o encerramento do prazo regimental, processo de eleição de delegados estaduais, quando uma dona Quixote, não se intimidando diante das enormes pães de vento que travavam a participação do nosso Estado naquela primeira Conferência de Cultura, transformou os encontros do Seminário Permanente de Gestão Cultural que ela coordenava na UERJ, Universidade Federal, Universidade do Estado de Rio de Janeiro, nas etapas preliminares daquela Conferência Nacional. E com mãos de ferro, articulou a eleição de uma delegação plural que contemplava todos os municípios representados naquele seminário. E foi assim, representando a minha cidade, Niterói, meio sem entender muito bem o que estava acontecendo, que me vi dentro de um ônibus fretado, viajando quase 20 horas a caminho da minha primeira Conferência. Por justiça, o nome dessa mulher, Cleise Campos, mais uma vez delegada do nosso Estado, em uma Conferência Nacional de Cultura. Essa primeira Conferência definitivamente transformou a vida, a minha vida. Embora eu preferisse estar aqui agora, festejando grandes transformações, não na minha vida, mas na vida da cultura brasileira. Porém, infelizmente, nessa terceira Conferência Nacional de Cultura, estaremos tratando de questões já vidas e batidas na primeira e na segunda Conferência Nacional de Cultura. Enfim, como se não bastassem as dificuldades para vencer a inibição de falar diante da excelentíssima senhora ministra e das maiores autoridades da cultura brasileira, e de uma plateia de mais de mil pessoas, delegados, delegadas, convidados e observadores, me cabe aqui falar em nome dos companheiros, conselheiros e conselheiras do Conselho Nacional de Políticas Públicas, que representam, respectivamente, os 19 colégios setoriais do Conselho de Cultura. Um compromisso que me levou, inclusive, a solicitar a cada um dos meus pares do Conselho, redigir umas três linhas de texto com uma breve saudação para esse importante e solene momento. Sendo impossível reproduzi-las na íntegra, fiz um esforço de síntese para que elas caibam no tempo que me resta, de acordo com as instruções que recebi do cerimonial. A expectativa dos conselheiros do Conselho Nacional de Cultura é, pois, que se faça valer, junto às instâncias de Estado, o suor e a energia de cada cidadão ou cidadã coletivo que atua pela cultura e pelas artes desse país na elaboração de suas culturas, na elaboração de suas políticas públicas. É fundamental que, a partir dessa terceira Conferência Nacional de Cultura, temos um conjunto de ações concretas que façam valer as necessidades e desejos dessas muitas gentes que aqui estão. É preciso emergência. Para tanto, os conselheiros e conselheiras do Conselho Nacional de Políticas Cultural exortam para que os trabalhos que serão desenvolvidos neste encontro reflitam desejos de todos os agentes aqui presentes para implementar definitivamente o Sistema Nacional de Cultura, garantindo a criação e viabilidade financeira das ferramentas e participação de controle social, para que a experiência que viveremos aqui não se resuma a um conjunto de proposições, mas promova a transformação social, garantia de direitos, pleno acesso aos produtos culturais cultivados por artistas, pesquisadores, educadores e mestres. Por quê? Os conselheiros que ora representam entendem a cultura como uma prioridade de política de desenvolvimento econômico e social, um direito essencial à vida, um dos fatores determinantes do índice de desenvolvimento humano do Brasil. E para que se alcance esses objetivos, nós acreditamos ser fundamental uma gestão participativa com a colaboração direta e predominante da sociedade civil. Neste ato, reiteramos a urgência em se validar as demandas oriundas dos processos das conferências passadas, especialmente a implantação dos planos setoriais publicados em 2010, bem como a aprovação de mecanismos legais a sua respectiva consequência. Agora, eu deveria encerrar essa saudação inicial com a clássica e usual despedida dessas falas de abertura, desejando uma boa conferência para todos e todas. Mas, ao invés disso, eu quero transferir para o plenário essa responsabilidade de encerrar essa saudação inicial, manifestando a excelentíssima senhora ministra, Marta Suplicy, a nossa irrestrita confiança na sua autoridade, ministra, na sua capacidade de negociação com o Congresso, ministra, para que concretizar um sonho acalentado pela maioria esmagadora dos delegados e delegadas desta primeira conferência, desde a primeira conferência nacional, quando foi eleita como primeira prioridade, hoje apenas esperando ser incluída na pauta de votação do Congresso Nacional, a PEC 150. Aplausos Aplausos Ouviremos as palavras da presidente da Comissão de Cultura da Câmara, deputada Jandira Feghali. Obrigada. Ele exige o respeito de todos nós. Este fórum de controle social que vem de todos os recantos desse país reúne aqueles que, no trilho do caminho da cultura, são os sonhadores que não dissociam o sonho da ação prática e que exigem, de fato, que a cultura seja uma política estratégica de Estado. A cultura não é uma política de governo. A cultura deve ser uma política de Estado e, por isso, nós temos trabalhado no Congresso Nacional para que várias demandas dos vários setores se transformem em mudanças constitucionais e legislações perenes para que a gente não tenha oscilações conjunturais em tudo aquilo que valoriza, dignifique e respeita a cultura brasileira. Esta comissão, este é um recado importante que eu preciso deixar aqui, esta comissão surgiu este ano, em março de 2013, fruto de uma grande luta dos parlamentares, parceiros e amigos da cultura, e também da mobilização do movimento social para criar no Congresso não uma pauta apendicular, não uma pauta secundária, não uma pauta pequena em qualquer outra comissão, mas criar o seu fórum próprio de empoderamento da nossa pauta para que a gente negocie igualdade de condições a pauta da cultura nacional brasileira. Então, esta comissão que surge este ano, que eu tenho a honra de ser a primeira presidente dela, é uma comissão suprapartidária, dedicada, comprometida, competente, absolutamente qualificada e que discute em altíssimo nível todas as demandas da cultura brasileira. Temos trabalhado muito, podemos remeter aos deputados amigos da cultura, em parceria com o Ministério da Cultura, em parceria com o movimento social, uma série de conquistas já feitas no Congresso. A emenda do Sistema Nacional de Cultura, que hoje já é Constituição, o projeto do Vale Cultura, que está aí regulamentado já pelo governo federal, a PEC da Música, que cria imunidade tributária para os fonogramas e videofonogramas, barateando custos, facilitando a produção independente e os pequenos produtores e autores de música brasileira. Nós já aprovamos também a lei do ECAD, dando fiscalização e transparência à gestão coletiva do direito autoral no campo de todas as áreas, particularmente no campo da música. Aprovamos também na comissão uma série de projetos que vai do artesanato. Agora temos lá o relatório dos mestres e griôs da tradição oral para podermos votar. A lei Cultura Viva já foi votada na Câmara dos Deputados e está no Senado Federal para votação, transformando um programa inovador de potência e de transformação, que é o programa Cultura Viva, em política de Estado, a partir da legislação aprovada no Congresso Nacional. E, nesse momento, nós apresentamos algumas prioridades. A primeira delas é dizer o seguinte, se o governo tem prioridade na cultura, tem que botar recursos para a cultura. Portanto, nós temos a responsabilidade hoje de nos formarmos aos gestores comprometidos, não apenas com o Ministério, mas todos os gestores, para que nós consigamos colocar em pauta a PEC 150, consigamos colocar em pauta o ProCultura e consigamos fazer com que o orçamento de 2014 não seja menor do que 2013, como veio na proposta orçamentária para o Congresso Nacional. E nós ainda temos alguns eixos fundamentais no guarda-chuva da chamada cultura popular, aprovar todas as leis que possibilitam todas as culturas chamadas de cultura urbana, cultura indígena, cultura quilombola. Hoje, a comissão aprovou três emendas ao orçamento, uma guarda-chuva de 600 milhões para o Fundo Nacional de Cultura, destacando programas como Cultura Viva, Livro e Leitura, Biblioteca Nacional e Economia Criativa, particularmente do Carnaval. Aprovamos uma emenda de 150 milhões para o Museu Afrodescendente, que é um projeto prioritário do Ministério em Brasília e aprovamos uma emenda de 40 milhões para a Fundação Palmares, compreendendo que esta comissão precisa responder a 53% da população brasileira que construiu esse país com os índios, que é o povo negro que aqui chegou e fez com que esse processo civilizatório se construísse. Portanto, quero deixar aqui uma visão de que nós estamos atentos à discussão política nacional, nós queremos, de fato, fazer com que o orçamento da cultura aconteça. Hoje, a cultura não é prioridade ainda para governo nenhum, é uma batalha dos gestores, é uma batalha do movimento, é uma batalha dos parlamentares, para fazer com que a cultura alcance, na medida que a política mais integradora, mais cidadã, mais transformadora, que é a cultura brasileira, que é a cultura brasileira, não apenas a arte, os eventos, mas todas as formas de produção da nossa identidade no conceito amplo e antropológico da cultura, que todos nós fazemos cultura e fazemos parte dela. Nós estamos antenados para rumos, eixos fundamentais para, de fato, transformar essa política na sua dimensão social, política, cidadã, econômica, fazendo um tripé prioritário, que é a integração com a educação e a integração com a comunicação democrática, porque sem comunicação democrática não há pluralidade de opiniões e pluralidade cultural. Portanto, deixo aqui um recado de que essa comissão existe, é de vocês, é um fórum político importante do debate, num espaço em que todos são eleitos e abertos ao movimento social para trabalhar em parceria. Depois dessa conferência, é o grande trabalho, a conferência decide, mas depois disso nós temos que botar o cumpra-se, e é nesse cumpra-se que eu faço esse apelo, que nós não fiquemos quietos, mantenhamos a nossa inquietude, a nossa indignação, a nossa emoção, a nossa solidariedade, a nossa capacidade de luta e articulação suprapartidária e unificada para que a cultura brasileira alcance o patamar que o Brasil merece, e o Brasil merece que essa política seja estratégica, uma política de Estado, que respeite e valorize todas as produções, artes, a nossa história, o nosso conhecimento e a nossa capacidade de emancipar e de transformar. Então, em nome da Comissão de Cultura, desejo um grande debate, mas principalmente depois que nós consigamos nos articular para fazer cumprir as decisões da Terceira Conferência Nacional de Cultura. Sucesso e muito obrigada a vocês. Senhoras e senhores, as palavras da Ministra da Cultura, Marta Suplicy. Os números mostram a grandeza dessa conferência. Toda a estrutura do MIM que está aqui presente também, as nossas sete secretarias, as sete instituições vinculadas, as três diretorias. 450 mil pessoas participaram das conferências municipais, intermunicipais, territoriais, regionais, estaduais e livres. Eu agradeço a participação e a contribuição que todos fizeram e que também ajudaram a organizar esse momento. E uma coisa muito interessante, nós estamos tendo hoje o dobro de participantes do que tivemos em 2010. Passamos de 200 mil para 450 mil. Nós temos como norte 53 metas do Plano Nacional de Cultura. Miramos resultados a serem conquistados até o ano de 2020, mas muito antes disso, boa parte das 53 metas deverão ser atingidas. Das 53 metas para 2020, nós atingimos agora dez dessas metas, o que, algumas delas, bastante difíceis e que estão já conquistadas. Agora, daqui para frente, a partir de amanhã e nos próximos dias, vão ser debatidas essas metas e os avanços. Bom, nós temos um balanço também para fazer, que eu acho que esse é um momento também que o Ministério presta conta. Quando eu entrei há um ano, dois meses atrás, nós percebemos que em dois anos nós podíamos fazer algumas coisas. Umas que seriam estruturantes para o Ministério, que seriam passar as leis no Congresso Nacional, que estavam pendentes há algumas, há oito anos. Então, nós passamos as leis. Aqui agradeço novamente a comissão e a frente parlamentar também, que foram fundamentais para que pudéssemos, juntos, unindo esses esforços, e a sensibilidade também de senadores e de deputados para a questão da cultura. E que isso dê um alento, porque sem você ter as leis que estruturam, você pode fazer, mas você não deixa um legado para a cultura. E agora nós temos. Temos o Sistema Nacional da Cultura, que eu aprovei quando era, no meu último dia, como senadora, e foi aprovado. E agora nós estamos de vento em popa na implantação. E tiramos como norte, nesses dois anos, o que fazer? Primeiro, tentar incluir o máximo de pessoas que nós pudéssemos para usufruir cultura. E depois, criar a possibilidade maior possível para a produção de cultura, para as pessoas que têm menos acesso de produzir cultura. Em resumo, inclusão social na cultura. Esse é o nosso objetivo nesses dois anos. Bom, no Sistema Nacional, nós já temos adesão de praticamente todos os estados. Minas Gerais assinará nos próximos dias, é o único que está faltando. E nós temos 2.100 municípios que já fizeram adesão. Agora, nós temos que criar as estruturas para o diálogo, planejar os recursos financeiros, e essa conferência vai ajudar. Nós sabemos que o fundo de cultura é limitado, e é desse fundo que vai o recurso para os que aderiram. Para fazer um estímulo, isso acho que é um gesto que estamos fazendo, nós vamos, esse ano que vem, colocar 30 milhões para os estados que já fizeram adesão. Porque é diferente, gente, aderir, assina que aderiu e que quer. Depois que aderiu, tem que fazer um fundo, tem que fazer um conselho, metade prefeitura, metade estado e metade sociedade civil, e um plano de cultura. E dos todos os estados que aderiram, quase todos, menos Minas que está assinando, só seis fizeram até agora tudo isso. Esses seis vão ser os primeiros a receber os 30 milhões do ano que vem. Nós temos uma marca, que eu acredito que o governo da presidenta Dilma pode deixar duas marcas muito grandes. Uma, esse começo da estruturação do sistema nacional é uma. Eu não me iludo que nós vamos acabar isso até 2014, isso vai crescendo, mas a gente vai adiantar muito. Eu acho que nós vamos, porque é difícil chegar em cidades de 8 mil habitantes no interior da Amazônia. É complicado, quer dizer, conseguir todas, eu acho que não, mas a maior parte, quase chegando nos 5 mil, eu acho que a gente consegue. E isso já vai ser quase conseguir quase todos, porque vão faltar muito poucos, porque aí vai dar até para pegar um barco e ir até a cidade para conseguir que ela entre. Mas o Vale Cultura é uma marca grande, porque o Vale Cultura são milhões de trabalhadores, milhões e milhões de trabalhadores. 42 milhões de trabalhadores podem ter acesso ao Vale Cultura e isso vai mudar completamente a cultura do país. Eu não tenho ilusão que nós vamos chegar em 2014, no final de 2015 ou 2016 e nós vamos ter tudo isso, porque depende também do incentivo fiscal que o governo queira dar. Mas nós vamos fazer uma revolução, porque as pessoas que ganham até 5 salários mínimos vão poder ter um cartão de crédito desde que a sua empresa faça adesão ao programa. Nós temos já, temos um número já de, são quantas, 923 inscrições de empresas que já entraram e já temos até agora 250 mil, 502 trabalhadores beneficiados. Temos algumas coisas boas, por exemplo, o acordo coletivo que os bancários conseguiram, vão entrar todos os trabalhadores de todos os bancos que ganham até 5 salários mínimos. Isso é muito bom, porque os bancos têm capilaridade, não tem lugar que não tenha o Banco do Brasil, uma Caixa Econômica e os outros bancos privados também têm uma capilaridade grande. Então, nós vamos ter gente em cidades pequenas com seu cartão de crédito de 50 reais, podendo ir no cinema, podendo ir no museu, podendo ir no teatro, podendo comprar instrumento, podendo comprar revista, fazendo muita coisa. E muitas delas sem ter onde gastar, porque tem muita cidade que não tem cinema, gente. A maioria não tem desses 5 mil e poucos municípios. Então, isso vai, de um certo lado, fazer uma mobilidade, mas, de outro lado, as cidades, por exemplo, que têm cinema fechando, são cidades que vão fazer força para esse cinema não fechar. Ao mesmo tempo, livrarias podem ter incentivo, porque as pessoas vão ter dinheiro para comprar livro. Então, tem muita coisa que vai melhorar com tudo isso. E as pessoas vão poder ter acesso. Para a gente poder regulamentar se vale cultura, teve muita discussão no Ministério. Então, tinha, por exemplo, gente, mas vai poder qualquer revista? Gente, ninguém vai censurar a revista, né? Mas até pornográfica pode ter? Pode. Gente, as pessoas vão comprar o que elas quiserem, e depois elas vão decidir se elas querem continuar lendo ou não. Nós não temos nenhum talento para censura. E as pessoas têm que ter uma possibilidade de escolha, de linguagens também, linguagens que elas querem ter acesso. Então, nós pensamos primeiro em pôr a televisão a cabo e os games. Eu não tenho nada contra, até a televisão a cabo adoro e uso. Mas o pessoal de cultura foi muito enfático, chegou a nós muito forte. Você vai pôr a televisão a cabo, as pessoas nas grandes cidades moram duas horas do centro. Para chegar até o centro, para ir num cinema ou num museu, elas vão vacinar a TV a cabo, gente. E não vão experimentar outras coisas. Então, nós ponderamos que TV a cabo e games, mais para frente. Porque, como esse Vale Cultura foi feito por decreto e agora ele é por portaria, daqui a um ano, daqui a dois anos, a gente pode ir ajustando. E depois nós não sabemos ainda como vai ser. Tivemos a primeira surpresa com a pesquisa, pequena, entre Brasília e São Paulo, só para saber o que as pessoas queriam ver. A maioria quer ir no teatro. Isso é uma grande surpresa e uma boa coisa. Depois, tivemos também uma outra coisa que eu achei interessantíssima. A maioria das pessoas que vieram para a Copa das Confederações usou o tempo livre para ir ao museu. Isso também foi uma surpresa. Eu não estou falando de estrangeiro, eu estou falando que a maioria são brasileiros. Esses estrangeiros também vieram, estão nesse cômputo, mas a maioria foram brasileiros. Então, a gente vê que tem uma vontade, uma fome de cultura no povo brasileiro muito grande. Não tem condição de acesso. E isso, com o Vale Cultura, vai ter possibilidade. Porque nós, preocupados com essa história de que só a empresa que tivesse lucro, a empresa só pode cadeir, ela só pode usar 1% do seu lucro real. Mas nós fizemos o cálculo, só a empresa grande que tem isso para entrar. Então, nós conseguimos que a Fazenda liberasse empresas de lucro presumido ou simples para entrar. Isso, espera aí, não é com incentivo fiscal, é com não taxação de encargo social. Então, o que acontece? Eu tenho uma doceria. Eu posso dar para os meus oito funcionários o Vale Cultura, de R$ 50,00? Isso não entra como salário, então não tem encargo trabalhista. Bom, conseguimos isso, que achei bom, mas nós tivemos uma surpresa interessante. Vocês sabem o que está bombando nessas adesões? Os pequenos. Então, nós estamos tendo oficina mecânica com 12 funcionários, creche de tabatinga com 4 funcionários. As pessoas estão tendo essa sensibilidade, porque sabem que o seu empregado, se tiver um Vale Cultura, vai pensar 10 vezes antes de sair do emprego e mais que isso, vai trabalhar de outra forma. E fora isso, vocês aqui são da cultura. Vocês sabem o que é uma pessoa que tem o acesso à cultura, a todas as linguagens de cultura? Como ela amplia a visão do mundo, como ela fica com outra cabeça, como ela analisa diferente, como ela diminui preconceito. Gente, é muito bom, trabalhando numa empresa, uma pessoa que tem uma visão cultural. Ela é mais rica, por dentro e por fora. Então, eu digo para vocês que eu não vou ficar surpresa se nós tivermos como maiores participantes as empresas que não têm incentivo fiscal, mas não têm os encargos sociais. Esquecendo também, a presidenta Dilma determinou que todas as estatais entrassem. Então, nós temos também a participação de todas as estatais. A primeira que fez adesão foram os Correios. Então, nós vamos ter carteiros também no Brasil inteiro entrando no Vale Cultura. Isso vocês pensem que é a capilaridade também do Vale. Em relação... Nós temos tido cuidado com essa preocupação com a inclusão social, de tentar arrumar a maior possibilidade de trazer as pessoas que não conseguem produzir cultura para que elas consigam ter um pouco de acesso aos meios do Ministério. Para isso, nós desenvolvemos os editais. Tivemos os editais de criadores negros, foi bastante interessante, mas hoje, nessas conversas que fiz à tarde com vários grupos, eles também me chamaram a atenção... Eu demorei para entender, mas depois eu entendi. Que é também edital para coletivos negros, quer dizer, não é só para o criador, porque eles até até pensaram, acho que, em tirar dos criadores, mas os criadores eu acho muito importante, porque eles não conseguem na rua nem. Então, tem que ter o edital para criador negro criar o que ele quiser. Mas também para as grandes, não são acervos, as grandes... Não, pode ser, na cultura negra, mas nós vamos escolher o que vai ser os editais que nós vamos privilegiar nessa área. Isso foi muito bom como resultado hoje dessas conversas. Também nós fizemos editais para os ciganos, editais para a Amazônia, porque a Amazônia é outra região que não consegue acesso na Rua Nê. E estou vendo o deputado Aline Dom Lima, bem-vindo. Então, da Amazônia, nós estamos vendo que a gente tem que fazer com mais tempo, porque eu estava mencionando para vocês que é difícil chegar a algumas cidades da Amazônia. É extremamente difícil. Então, não adianta fazer com o tempo que a gente tem normal. Tem que fazer muito mais longo o tempo para o edital poder chegar. E outra coisa que hoje aprendi também, e com essas conversas com os grupos, é que nessa... como é que chama essa alíquia web, né? É muito ruim isso, né? As pessoas têm muita dificuldade de entrar nisso. Então, essa é, Newton, é para você do fomento. Nós vamos ter que ter 0800 e para as pessoas poderiam fazer por telefone, né? Grava. Nós vamos ter que fazer por vídeo. Então, nós vamos mudar um pouco o jeito para que mais lugares... Adorei isso. Mais lugares possam ser acessados e que possam mandar para a gente, porque uma conexão de internet em alguns lugares do Brasil, ou não tem, ou cai sem parar e a pessoa não consegue fazer. E perde os prazos. Então, isso foi também uma bela coisa que eu aprendi hoje, que nós vamos... pode ter certeza que nós vamos fazer. A outra coisa, nós fizemos também alguns prêmios, né? Gostamos muito de promover o prêmio Cultura Indígena, que foi uma homenagem à Raoni, e premiamos 100 iniciativas de todo o Brasil. Hoje, na conversa que tivemos, né? Acho que foi o terceiro grupo que foi conversar com a gente. Nós nos comprometemos a dobrar o ano que vem esse prêmio. Não só manter, mas vamos dobrar o prêmio para as culturas indígenas. Eu quero também agradecer aqui algumas secretarias com as quais nós temos trabalhado muito bem a da igualdade racial. Nós fizemos vários projetos em conjunto, a de educação e saúde, e também o governo do Distrito Federal, que também, em tudo isso, ajudou a fortalecer a organização e participação, também, principalmente, em relação aos povos ciganos, nas discussões sobre políticas públicas. E tem uma coisa que foi muito importante, foi muito pouco falada aqui na imprensa do Brasil, e que foi superimportante. Foi uma conquista que o Brasil fez em Marrakech, na UMP, que é uma organização mundial, e que nós conseguimos. Foi uma iniciativa do Brasil, e aqui temos que agradecer o pessoal do Itamaraty, foi extremamente competente, e também do nosso ministério, que também trabalharam muito bem e lideraram vários países, que depois conseguimos ganhar, conseguimos liberar qualquer obra. Hoje, ela poderá ser traduzida para o braile, gratuitamente, sem pagar direito autoral. Isso foi uma enorme conquista, que só vai ter validade quando 20 países assinarem esse tratado. Então, eu já peço ao presidente da Comissão de Cultura para nos ajudar, que o Brasil ainda não ratificou. Nós temos que ratificar, porque fomos os proponentes, e agora nós temos que... Ah, isso aí é o tratado, quando foi assinado lá. Até o Steve Wander foi cantado feliz. Foi muito bom. Isso foi uma conquista fantástica. Ninguém acreditava, mas ele foi. Também quero dizer que os editais da Copa, e quero dizer que sentimos muito pelos familiares hoje que sofreram um acidente no Itaquerão, em São Paulo, mandamos a nossa solidariedade, mas nós não vamos nos deixar bater. A Copa vai acontecer. Nós esperamos que vai acontecer em São Paulo mesmo. E nós estamos de vento em popa com os editais da Copa, porque nós temos que mostrar ao mundo a diversidade que nós somos. E a nós mesmos, porque quem nasce em São Paulo não sabe a música do Pará, e vice-versa. O Brasil se conhece muito pouco. A possibilidade de poder se apropriar, de nós nos apropriarmos da nossa cultura, acho que a Copa oferece essa possibilidade muito grande. E mostrar também para fora que nós somos muito bons de futebol, de samba, carnaval, tudo isso. Mas nós somos além disso. Isso também, mas nós temos tanta coisa rica, tanta coisa bonita nesse Brasil, que não se conhece lá fora e não se conhece também aqui dentro. Então, esses editais da Copa, eles vão permitir que nós mostremos quem nós somos e vão ter vários desses editais, também são para circulação de tradições e de tudo que é relacionado à cultura, de um estado-sede da Copa para outro estado-sede da Copa. Isso acho que vai ser também muito bom. Em relação aos museus, nós tivemos um aporte bastante importante que foi feito pela Petrobras, de 20 milhões, para os museus. Nós decidimos usar esse recurso nos museus que são sede da Copa ou pertinho da Copa, por exemplo, o Museu de Petrópolis é perto do Rio de Janeiro, Juiz de Fora também tem o Museu Procópio, que é perto do Rio de Janeiro. E outras que eu não estou lembrada agora, mas que são perto das cidades que estão sediando Copa, para que a gente pudesse ter esses museus melhor, melhor equipados, mais arrumados, com folhetos em várias línguas, gente falando várias línguas, porque a gente sabe, principalmente depois dessa pesquisa, que o pessoal tem muita vontade no museu, nós temos que ter esse museu em um ótimo patamar. Então, o estado do Rio de Janeiro, também que vai receber as Olimpíadas de 2016, vai ter cinco museus beneficiados. O Museu Imperial, o Palácio Negro, Rio Negro, Petrópolis, o Museu da República, o Museu Chácara do Céu, na cidade do Rio de Janeiro, e o Museu de Arte Sacra de Paraty. E também estão nessa linha outros museus, que eu não estou com todos aqui para dizer. E nós sabemos também... Agora eu vou falar uma coisa que é muito do coração, e eu fico muito feliz que foram feitas várias emendas hoje lá na Câmara para isso, que é o Museu Afro. Nós temos, se não me engano, são 12 museus afros no Brasil, que nós estamos alocando recursos do próprio Ministério, vamos digitalizar esses museus, mas o que eu estou falando é um outro museu. É um museu, que não é um museu que a gente está acostumado, é um museu de acirfo. Por quê? Porque nós percebemos, e aqui em Brasília nós temos um terreno que foi doado quando o Mandela esteve aqui, e nesse terreno nós vamos fazer esse museu afro. Ele vai contar a história não contada. Isso que a gente tem vontade, que a população possa ter acesso. E aí nós vamos usar muito de tecnologia de ponta e vamos digitalizar todos os museus afros, os seus acervos, para que nós possamos ter nesse museu. Esse é um local onde também nós vamos ter pesquisas, vai ser um centro de pesquisas também, mas onde nós vamos ter toda a documentação do período da escravidão. Isso, para fazer esse museu, nós visitamos alguns museus, desde o Smithsonian, que é o maior museu afro que vai ter no mundo, em Washington, até outros museus menores, mas também museus do Holocausto, porque esse é um museu que tem que falar da dor. Esse é um museu que nós fomos percebendo que tem que ter uma arquitetura excepcional, é muito diferente. E esse museu tem que mostrar exatamente o fluxo do tráfego de escravos. Vocês vejam como foi esse fluxo de escravo em todos os séculos onde nós tivemos escravidão. E desse fluxo, 10 milhões dos escravos que saíram da África, 5 milhões vieram para o Brasil e para os Estados Unidos, muito menos de 1 milhão. Eles têm 12% de população negra, nós temos 53% de população negra. Então, as lutas de libertação nos Estados Unidos foram completamente diferentes daqui e os resultados a gente percebe também que foram diferentes. Agora, o que nós temos que ter é a recuperação dessa identidade de um povo. Se você perguntar para branquinhos e qualquer outra tonalidade no Brasil, que músicas as pessoas gostam? Elas gostam de música de raiz africana. Que música o pessoal gosta de dançar? De raiz africana. Qual é a gastronomia que nós apreciamos, gente? É a gastronomia de raiz africana. Nós somos um povo de identidade de raiz negra. É isso que nós temos que entender. Agora, isso, esse museu, ele vai ter que contar exatamente, falar dessa identidade que nós somos como país, ao mesmo tempo falar do processo civilizatório brasileiro, que é um processo de construção negra também. Porque Portugal não deixava que o Brasil se desenvolvesse em muitas áreas. Uma delas era Tear, que era tudo importado da Inglaterra. E, porque nós éramos colônia, os negros, nas grandes fazendas que tinham mil escravos, os empregadores começaram a perceber que os negros conheciam Tear e desenvolveram Tear nas grandes fazendas. A forja também. Então, o processo civilizatório brasileiro foi construído também por negros. Não só essas outras coisas que eu citei e que a gente gosta, mas também a civilização nossa. E isso tem que ser apropriado como identidade nossa. E, ao mesmo tempo, esse museu, ele tem que contar isso. Nós estamos bem avançados. A Fundação Rui Barbosa, ela trabalhou com os melhores, maiores e melhores historiadores da escravidão. Conseguimos já ter a história que vai ser contada. Agora, isso vale a pena vocês olharem também, as porcentagens já estavam aí há mais tempo. Essa história que vai ser contada, nós temos agora, graças a uma emenda do deputado Edson Santos, que eu tenho que agradecer, nós estamos abrindo um concurso no IAB, para ver qual é o arquiteto, a arquitetura que vai ganhar. Agora, nós sabemos que... Essas são os arquitetos. Tem que concorrer, gente. Agora, nós sabemos que a maquete que a gente tinha na Fundação Palmares, nós não vamos usar, porque a gente aprendeu que o museu também que fala da dor, ele tem que ter respiro, você não aguenta ver só as coisas tão pesadas que vão ser mostradas. Mas depois, ele não é um museu fácil da gente fazer da forma como a gente quer fazer, porque ele tem que ter o resgate da autoestima. Ele tem que ter as duas coisas, mostrar a dor, mas ele tem que mostrar a boniteza negra, a gente tem que mostrar a força da civilização negra no Brasil. E a mação que a gente construiu com os braços negros. Isso vai ser o grande desafio do museu. Então, eu quero agradecer os deputados que aqui estão, que todos fizeram emenda para o nosso Museu Afro, a comissão, o esforço da Jandília também, para a gente conseguir essas emendas, a Ana Lopes, que é a nossa assessora parlamentar, que deve estar por aqui, Aninha, onde eu não sei se ela está, porque ela ainda está no Congresso tentando emenda. E os senadores que fizeram essa emenda, porque temos o concurso da IAB, mais ou menos em março nós vamos ter o resultado. Aí nós temos que ter o projeto museológico, que é outra história. Nós temos que pegar a história que nós vamos contar, que a gente já tem, que a Fundação Rui Barbosa conseguiu elaborar, nós temos que transformar isso em alta tecnologia, porque tem que ser um museu, gente. E a gente visitou bastante museu, desde que eu estou nesse ministério, eu nunca vi tanto, fui em tanto museu no mundo, e cada vez que eu tinha oportunidade de museu, eu tentava ver o que a gente podia trazer para o nosso museu. Então, a gente viu coisas, por exemplo, imaginem que ali seja uma, bom, vamos imaginar, que é uma tela, são três telas. Agora, imagina que nessas telas está passando um mar revolto. Nesse mar revolto, eu estou contando que eu estava aí nesse lugar e estava vendo nas três telas isso, só que eu estava fechada, essa tela ia até o fim, até o fim. De repente, esse mar revolto, começou uma chuva e aí começou a cair pingo de chuva na audiência. Aí teve uma revoada de pássaros que começaram a bicar a gente na plateia. Isso é alta tecnologia, o Museu de Xangai. Então, nós estamos vendo, queremos coisas muito inovadoras, com muita interatividade, que possa atrair juventude para poder ter conhecimento. E uma das coisas interessantes que a gente aprendeu no Museu de Berlim, que é o Museu do Holocausto de Berlim, a diretora do museu falou o seguinte, o museu é muito visitado pela sua arquitetura, que é considerada extraordinária. E ela falou, olha, a maior parte das pessoas vem nesse museu por causa da arquitetura. Não vem ver do Holocausto. Mas quando chegam aqui dentro, elas veem o que a gente quer que elas vejam. Então, nós percebemos a importância que vai ter essa arquitetura desse museu e como nós vamos apresentar essa história. E nós temos certeza que isso pode ser um grande legado do começo do museu, porque o museu desse você não faz um ano. Esses Missônia estão fazendo há quatro anos, esse Museu Afro, com 500 milhões de dólares para começar. É uma delícia. Mas o nosso nós vamos fazer. E vamos fazer bem feito e vamos deixar bem estruturado até o final de 2014. nós vamos começar a levantar o museu e o projeto museológico. Como disse Joaquim Nabuco, em primeiro lugar, a raça negra nos deu um povo. Em segundo lugar, ela construiu o nosso país. Bom, para terminar, eu vou falar para vocês dos céus. Os céus estão sendo construídos, são 360. Olha que lindos que são. Esses já são alguns dos que estão inaugurados. São todos iguaizinhos. O que muda são os grafites. Esse eu não sei de onde é, não estou lembrada. Mas eles têm como ideia formação artística e descoberta de talento. Os editais para os céus também estão aí. O que quer dizer isso? Nós estamos fazendo editais no Brasil todo para que grupos de cultura se ofereçam com projetos para levar cultura nos céus. São workshops de seis meses, creio. E nós inauguramos já em vários estados e vamos ter que inaugurar 360 até o fim do ano e vamos ver se a gente consegue. Acho que talvez não 360, mas uns 340 a gente inaugura. Bom, agora uma parte que é muito querida de todos, que são os pontos de cultura. Nós sabemos, nós estamos agora investindo bastante no programa Cultura Viva através de parceria com o município e o estado. Nós levamos um tempão para começar a desenrolar esse investimento. Nós tínhamos um passivo no Ministério bastante grande frente à ponte de cultura. Então, não adiantava abrir novas frentes se a gente não conseguia pagar o que estava pendente, muita coisa enrolada de prestação de conta também, até conseguir organizar e dar o passo para a frente. Estamos dando. Então, nós temos agora o programa Cultura Viva em 26 estados e também no Distrito Federal. E temos... E o programa também fomenta as instituições, pontos, pontinhos e pontões de cultura. E após 10 anos de implantação, nós temos mais de 3 mil pontos, reconhecidos e articulados em uma grande rede, que agrega também cerca de 5 mil iniciativas premiadas no campo da cidadania e da diversidade. Agora, nós anunciamos recentemente 36 milhões em dois anos para ampliação da rede de pontos de cultura do estado de São Paulo e a criação de seis pontos de cultura indígena no estado de São Paulo. Serão 24 milhões do Ministério da Cultura e mais 12 milhões do governo do estado. O estado de Alagoas publicou agora, no dia 22, um novo edital para 20 pontos de cultura. Também estamos próximos de conveniar os estados de Minas e Mato Grosso do Sul, fora todos os pontos que já existem e que estão sendo mantidos. Nós estamos ampliando. As redes municipais também estão sendo ampliadas. Quase caí de costa quando eu vi que a cidade de São Paulo não tinha ponto de cultura com o Ministério. E você sabia, Jandira, que o Rio de Janeiro também não tinha? A cidade do Rio de Janeiro, mas agora tem. Nós fizemos, montamos uma rede de pontos, um repasse que nós anunciamos de 3 milhões do Ministério, mais 3 milhões da Prefeitura de São Paulo. Nós vamos ter 80, 90 pontos de cultura no município. E o estado tem uma rede enorme, já de 700. No Rio de Janeiro, na cidade, a gente também está fazendo o primeiro edital do Cultura Viva com a Prefeitura do Rio. Nós vamos investir 18 milhões, são 12 milhões do MINK e o restante, contrapartida da Prefeitura. Nós vamos criar na cidade do Rio de Janeiro, 50 pontos de cultura. E tem mais. Vamos ter também 16 pontos de leitura e 6 pontões de cultura no Rio de Janeiro. E hoje batemos o martelo para a cidade de São Luís, no Maranhão, começar este ano ainda com 10 pontos de cultura e mais 10 o ano que vem. Municípios como Criciúma, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Goiana, Maceió, Salvador, Niterói, Fortaleza e outros que também não estão listados aqui vão ser beneficiados em breve, já estão na nossa lista. Enfim, a gente reafirma o compromisso com o programa Cultura Viva, que é fundamental para apoiar e reconhecer aqueles que sempre lutaram pela preservação da cultura brasileira, mas nunca puderam contar com o Estado para poder prosseguir os seus trabalhos. Nós também estamos apoiando a internacionalização desse programa. Os chefes de Estado e de governo dos países ibero-americanos aprovaram em outubro agora, durante a sua 23ª Cúpula, no Panamá, a criação do programa Ibercultura Viva. O objetivo principal é a promoção de ações de intercâmbio e troca de experiência entre os pontos de cultura que já foram criados em diversos países, todos inspirados no programa brasileiro. O Ibercultura já recebeu a adesão formal de nove países e vai funcionar a partir do ano que vem. PAC. PAC, PAC. Nós temos o PAC das Cidades Históricas, que saiu do papel. São 1 bilhão e 600 milhões, que a presidenta assinou, para a recuperação dos museus mais importantes. Monumentos, não são museus necessariamente, são os monumentos mais importantes. Estamos começando com 44 cidades. São esse 1 bilhão e 600 mil, são em três anos. E entre setembro, que passou, e dezembro, teve início a execução das primeiras obras, como a restauração do Mercado Público Central de Porto Alegre, a restauração do Palácio Gustavo Campanema, no Rio, e a do Galpão Ferroviário da Casa do Conde de Santa Marinha, em Belo Horizonte. Isso é para falar alguns, porque são 44 cidades, cada cidade tem várias obras que já estão em andamento. Para falar do marco civil da internet, uma boa notícia, quer dizer, mais ou menos boa, porque ainda não foi aprovado. Está meio congestionado o marco civil, mas está caminhando. Nós tivemos um apoio muito bom do presidente Lula, que está muito empenhado também nessa aprovação, que nós achamos muito importante, porque é a garantia que nós vamos ter uma internet neutra, com proteção ao usuário e à sua privacidade, e um preço razoável. Então, nós estamos brigando muito para que seja aprovado o projeto de lei do jeitinho que está. E nós estamos também agora... Ah, e agora, para terminar, uma surpresa. A surpresa é a seguinte. Nós da cultura... Eu sou nova lá, entrei há um ano e pouco, mas eu passei a ver que tem projeto para tudo, tem edital para tudo. Uns têm mais prestígio, menos prestígio, mais dinheiro, menos dinheiro. Mas tem uma coisa que está faltando. Sabe o que está faltando? Juventude. Juventude. Não tem nada para juventude. Então, quando eu me dei conta disso, eu estou propondo e vou pedir... Eu acho que vai ter um espaço especial, né, Américo? Você conseguiu colocar. Um espaço especial. Que dia que vai ser de cabeça, eu não sei. Você também não sabe. Mas vocês olhem na programação, está lá. Eu sei que aqui, gente, muito tudo, menos de oito outros, não tem muito, mas de juventude, juventude não tem, mas cabeça jovem tem. Então, que a gente consiga, nesse encontro, que vai estar aqui, arrumar um horário, que eu acho que está às sete da noite, se não me engano, de algum dia, que é para pensar como é que nós vamos fazer esse encontro da juventude, que nós vamos marcar em janeiro ou fevereiro. Não é um encontro grande que nem esse, é um encontro menor, com 100 jovens. que nós estamos tentando ver, que eu quero a ajuda de vocês. Que jovens a gente chama? Que chamar a juventude dos sindicatos, chamar a juventude dos partidos. Essa juventude eu sei. Ou é, ou é, ou é. Nós queremos achar a juventude da periferia. Como é que vocês vão nos ajudar a ter acesso a essa juventude que está fora da produção cultural? Não está fora da produção cultural, porque está produzindo para burro, mas está fora do recurso para produzir mais e melhor. Então, eu vou pedir para vocês, comece a pensar desde já, e quem for possível de ir nessa reunião, para trazer as ideias. Primeiro, de quem nós chamamos, e depois os temas que vocês também acham que nós podemos começar a criar para os jovens. E que forma levar o recurso? Porque, gente, vamos e venhamos. Fazer edital para a juventude, que juventude vai entrar em edital? Não vai, não vai. Então, tem que pensar que... Você acha? Bom, se vocês acham, vocês conhecem mais que eu. Então, já vou pensar que parte tem que ser por edital. Agora, vamos pensar coisa nova também, gente, porque a gente tem que criar outros instrumentos, além do que a gente já conhece. E para a juventude, nós vamos ter que entrar nisso. Então, pega tudo o que vocês já sabem, põe do lado e faz a lista do que vocês já sabem, eu também já sei. Mas vamos pensar, eu estou dizendo, em relação ao edital, essas coisas básicas que eu sei, mas tem outras coisas que eu não sei. e que talvez um grupo que comece a discutir o assunto possa pensar como é que nós vamos fazer recurso, que eu já vou separar, para a gente poder estimular a juventude a poder produzir mais e melhor e potencializar todo o talento da juventude brasileira. Bom, boa conferência a todos vocês, que a gente produza muita coisa e bons resultados para todos nós. Obrigada. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de abertura da 3ª Conferência Nacional de Cultura. Cerca de 3 mil pessoas se reúnem em Brasília para definir as diretrizes para gestão cultural. Também será discutido o Sistema Nacional de Cultura, instituído pelo governo em 2012. Para a realização da 3ª Conferência Nacional de Cultura, cerca de 450 mil pessoas de quase 4 mil municípios participaram dos debates sobre políticas públicas para o setor cultural. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.